As norte-americanas saíram na frente aos 24 minutos do segundo tempo com o Morgan. Miami empatou aos 36. Com tudo igual no placar, a partida foi para a prorrogação. No tempo extra, as artilheiras brilharam. Wamba que marcou o quarto gol dela no campeonato e colocou os Estados Unidos na frente. Sawa fez para o Japão e assumiu a artilharia da competição com cinco gols. O 2x2 continuou até o fim do tempo extra e a decisão foi para os pênaltis. Foi aí que a goleira japonesa Kayori brilhou. Ela pegou duas cobranças das norte-americanas e deixou as orientais em vantagem. Com uma ótima cobrança, Kumagai garantiu a vitória do Japão. 3x1. Pela primeira vez na história, uma seleção asiática leva uma Copa do Mundo. Para completar a festa nipônica, Sawa foi eleita a melhor jogadora do torneio. Aplausos Aplausos Aplausos